Calma, calma. Carioca. Quero ver as meninas da dança da chuva. Por favor, carioca. Calma, calma. Você vai cantar o quê? Qual é a música, Banda Viva Noite? Qual? Eu quero dizer, eu sei qual que é, Emílio. Qual é? É Cazuza. Cazuza. Brasil. A música do Cazuza. Eu bebi. Então, vamo lá. Pode mandar bala. Brasil. Vira. Vai Cazuza. Não me convidaram para essa festa pobre Que os homens armaram para me convencer A pagar a gente Toda essa droga Que já vem malhada antes de eu nascer Vambora, animação! Não me ofereceram Nem um cigarro Fiquei na porta estacionando os carros Não mereceram Chefe de nada O meu cartão de crédito é uma navalha Brasil. Mostra sua cara Quero ver quem paga Pra gente ficar assim Brasil. Qual é teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim Primeiro. Para 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 Não, 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 não Para tudo Pera aí, ó Antônio, Emílio Ah, não, não. De novo Olha, alguém gosta disso É impossível Já sabe Marcos Chiesa Marcos Chiesa Marcos Chiesa que eu tanto amo Eu também te amo Eu quero dizer o seguinte Posso falar, Emílio? Você vai me dar o tempo hoje? Depois que a Dilma falou Eu sou o presidente Aê, deixa eu te falar Por favor, tire o fundo aí, por gentileza Chega de beber, carioca Sem Hector Villa-Lobos Que eu sou um cara intelectual Nossa senhora Isso aí é Villa-Lobos É o Guarani Exatamente, aqui tem conhecimento Não é poubeira Emílio Vem aqui do meu lado Não, carioca, eu não posso Pode Não, eu vou falar Você vai deixar eu falar Eu sei que vai ter as índias com as bundas de fora Eu tô camali Não mostra índia Hoje Meu coração tá doendo Esse coração dói todo dia, né? Dói Por quê? O cara sofre muito Agora eu vou falar Fala, pô Não é porque O Brasil é democrático Ah, vai Todo mundo votou As pessoas escolheram Escolheram, cara Não é pra rir, Vesbo Não, eu tô rindo só de você Mas pode falar Hoje Vai, carioca Eu tô bêbado Mas eu vou falar real Porque bêbado fala real Eu perdi um cara especial na minha vida O meu tio morreu hoje Sério? Ele cuidou da minha irmã com câncer Ele morreu de câncer Tivônio Eu vou cantar pra você, Tivônio Eu te amo Você tá no céu agora Eu perdi você hoje Oito horas da manhã Eu tava pra gravar Eu te perdi meu tio, gente Eu não tô brincando Os pésames Os meus primos Alexandre, Marcele Minha mãe Meu tio Que sofreu muito tempo De câncer também Eu falei Não me dá bebida Que eu vou falar O que eu tenho pra falar Vocês querem saber? Eu quero o Tim Maia de novo Não Não Vou matar pra ele Não Mas tá batendo você, meu tio Nunca cantaram tanto Tim Maia Nunca Perdi Na luta dessa porra Dessa doença do inferno Nani se perdeu, ganhou Tio Tio, cê tá no céu, tio Cê tá no meu céu, tio Cê me criou, moleque Vamos lá, tio Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristeza eu vou viver Naquele adeus não pude dar Marcou, Tim Maia Meu morreu na minha história Ele foi embora hoje Ele tá contigo, tio Tio Ô meu tio, tô com você, cara Me ajuda Energia Tio Tio Tio, eu amo, cara Eu não pude do teu enterro Um beijo Um beijo Carioca Não, peraí, gente Segura Não, peraí Vai esperar Eu vou falar É a dança É a dança Ô tio Eu sei que cê tá aí no céu, cara Cê sofreu meus primos aí do Rio Putz Olha É triste isso, a porra Não é pra rir não, cara A música Tio, valeu Obrigado pelo seu Me ensinou a ter caráter Me ensinou a ser homem E a ser digno Eu sou tudo isso aí por você, tio Isso aí, isso aí Por você Vamos lá